E o deputado Ricardo Salles esteve nessa coletiva e falou sobre essas ações que intensificam o direito de propriedade. Essas medidas são medidas que já deveriam ter sido aprovadas há muito tempo, que elas estão absolutamente de acordo com o que manda a legislação brasileira à Constituição. Você não precisa de uma lei para que exerça o direito de propriedade, você não precisa de uma lei para impedir que criminosos que praticam crime recebam, por outro lado, benefícios do Estado. Então, este pacote do Invasão Zero, cuja principal de todos esses projetos que estão ali, talvez o aviso atrativo, o mais relevante, seja aquele apresentado pelo deputado Zucco, que é aquele que retira, evidentemente, todas essas vantagens em caráter definitivo. Então, isso tudo pode ser aprovado individualmente na CCJ, encaminhado de acordo com o processo parlamentar, ou, em razão do pedido de urgência, aglutinados num único substitutivo e votados em bloco através de um único projeto, que é essa alternativa de fazer direto no plenário da Câmara.